Vou fazer um pagode aqui, música de Almir Gui Neto Uma dobradinha, né? Almir Gui Neto e a outra é a perna da flor Uma sequência que eu gosto de lembrar muito Ah, pensando bem, você faz bem Pode ficar É bonito ao seu jeito, você tem todo direito Pinte de brava as paredes do seu louvular Pensando bem Ah, pensando bem Você faz bem Pode ficar É bonito ao seu jeito Você tem todo direito Pinte de branco as paredes do seu louvular Sei que a casa se encontra deserta Uma coisa é certa Você vai encontrar Um jardim colorido Onde o sol se perfuma Branca nuvens escuta E o lindo ar pra te ofertar Sei que há pouco que lhe ofereço Mas tem o teu preço Se queres ficar Com toda amargura Eu só peço ternura Pois meus olhos na vida de amor Já cansaram de tanto chorar Não me traga amargura Eu só peço ternura Pois meus olhos na vida de amor Já cansaram de tanto chorar Ah, meu solidão Vou lhe esquecer As minhas mãos Só querem lhe acenar Em troca receber A paz que tanto Procurei Por mais Que eu venha me envolver Com um novo amor Você não vai Fazer o mal que fez O meu interior Sorri Enfim Já me desabrigou Vou conversar com as flores Os meus dissabores Quero perfumar No meio da noite Eu tenho as estrelas E o meu caminho Vem te iluminar E assim Meu coração Vai conhecer Um mundo bem melhor Sessão da dor maior Vai se abrir Será feliz a vida inteira Adeus companheira Fria, solida Fria, solida